E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist que estamos fazendo sobre essa matéria. Então se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, mais vídeo-aulas, se inscreve aí no canal e claro para participar aqui da nossa comunidade no YouTube. Então se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e deixe seu joinha para ajudar a gente e vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os centríolos e também sobre o citoesqueleto, que de certa forma esses dois estão muito relacionados e a gente vai entender isso durante essa aula. Então vamos lá, primeiro falando sobre o citoesqueleto. O citoesqueleto já nos sugere, o próprio nome já sugere o que que ele é, não é verdade? Cito lembra célula, esqueleto lembra o que? Algo estrutural, não é verdade? Então citoesqueleto é exatamente isso, ele vai estar dando uma forma à célula. Além disso, o que que é um esqueleto? O esqueleto é algo sustentável, ele também vai dar sustentação a essa célula. Em que sentido? Muitas organelas são presentes em uma célula e essas organelas elas não ficam ali flutuando, não ficam soltas no citoplasma. Elas vão se ancorar nesse esqueleto, ou seja, ele dá uma sustentação às células no sentido de ancoramento às organelas ali existentes. Então lembre-se, quando nós falamos de citoesqueleto, uma das funções dela é dar um suporte ou ancoramento, um escoramento, se assim a gente pode dizer, às organelas das células. Não deixa ela ali solta de qualquer forma. Outro ponto é que ele também facilita o movimento de substâncias dentro dessa célula. E claro, porque a gente vai ver mais à frente que esse citoesqueleto é um emaranhado de fios, falando de forma simples, é um emaranhado de fios. Então os movimentos ali dentro da célula pode ser muito bem favorável quando se utiliza um citoesqueleto. Então lembre-se, uma das funções dele, além de dar suporte às organelas, né, esse ancoramento, também é de movimento de substâncias dentro da célula. E outra função importantíssima seria de dar forma à célula. Aquela forma meio arredondada que a gente vê, tudo isso vai ser favorecido pelo citoesqueleto. E seria aí esse emaranhado de fios que vão dar suporte às organelas, favorece o movimento de substâncias e dar essa forma aí que a gente sabe de uma célula. Então olha na imagem, esse é um citoesqueleto. E o que a gente nota nesse citoesqueleto? É exatamente esse emaranhado de fios. A gente vai entender mais à frente o que são esses fios, esses túbulos aí, mas é isso que é o citoesqueleto. São vários fios que vão se prendendo, né, como redes dentro da célula, favorecendo essa forma estrutural, dando uma forma à célula, um ancoramento às organelas e, claro, de certa forma não fazendo que fique aquela célula molenga, não é verdade? Ele dá ali então um suporte estrutural para a célula. Mas, uma coisa importante que a gente falou é o centríolos. O que ele tem a ver com o citoesqueleto? É que os centríolos, eles vão participar da formação do nosso citoesqueleto celular. E como que ele faz isso? Ele vai soltar esses filamentos, na verdade, são microtúbulos que eles vão soltar ali e vão acabar conformando essa estrutura do nosso citoesqueleto. Então, os centríolos participam diretamente nesse processo de formação do citoesqueleto. Então, quem seriam os centríolos? Olha na imagem. Se a gente fosse ver de longe, assim, uma célula, esse seria o centríolos. Agora, aproximando mais, olha outra imagem. Agora, a gente vendo ali de pertinho esse centríolos, né? Ele é envolto por um centrossoma e possui esse centríolo aí ao centro. O centríolo, ele é formado por trincas. São três grupos de microtúbulos. A gente vai ver isso mais à frente, aqui no vídeo, mas são três. Três microtúbulos e esses três a gente chama de trincas. E seriam nove grupos de três, ou seja, nove trincas desse microtúbulo. Então, beleza. Recapitulando o que falamos até aqui. O citoesqueleto, a gente pode dizer que é um emaranhado de fios, de túbulos, que vão estar tendo uma função na célula de suporte, né? Vão dar um suporte, um ancoramento às organelas das células, não deixando elas ali soltas, flutuando. Também vai dar forma à célula, né? Ele vai dar um suporte estrutural a essa forma da célula e também participa dos movimentos. Agora, quem vai ajudar na formação do citoesqueleto? Quem vai participar desse processo de formação? Vai ser os centríolos, que a gente já viu, que são ali formados por trincas, né? O grupo de três, que são no total nove trincas. Se a gente contar, são três, só que esses três estão em nove. Como a gente já viu anteriormente, são três microtúbulos e esses três formam uma trinca. E em um centríolo, nós vemos nove trincas para formar um centríolo, né? É até meio um trava-língua. Mas são nove trincas que estarão ali de forma circular formando esse nosso centríolo, beleza? E, claro, envolvendo ele está o centrosoma. Mas, voltando ao assunto do citoesqueleto, ele vai ser formado por três elementos estruturais principais. O primeiro que a gente pode citar, olha na imagem, seria os filamentos ou microfilamentos. Esses microfilamentos, o próprio nome diz, eles são micro, são menores. E eles são conformados por uma proteína principal. Que proteína seria essa? Seria a actina, galera. Essa actina, ela tem uma função primordial no processo de contração. Até mesmo isso lembra as células musculares, as fibras musculares, que vai ter a actina e a famosa miosina, não é verdade? Então, a gente tem a actina, que tem um processo aí de contração. E, claramente, esses microfilamentos, se eles são formados por actina, eles vão participar de movimento dentro dessa célula relacionada ao citoesqueleto. Então, o primeiro que a gente pode lembrar, que conforma esse citoesqueleto, são os microfilamentos, que são formados por actina. e participa de processos de movimento nesse citoesqueleto. Segundo componente primordial nesse processo de formação do nosso citoesqueleto, seria o filamento intermediário. O filamento intermediário, ele vai ter como principal proteína a queratina. A queratina, na verdade, são várias proteínas, mas o principal é a queratina. E esses filamentos intermediários, eles vão ter uma formação de rede dentro da célula. Ou seja, eles conformam o citoesqueleto e vão soltar redes. São filamentos que vão como redes. Parece uma teia de aranha. Não de forma ordenada, né? Tem teia de aranha que é bem arrumadinha. Aqui não, ela vai soltando essas redes que vão dar certa forma à célula. Então quando a gente fala de filamentos intermediários, a principal função dela é dar forma à célula. Ela vai ancorando ali, dando esse formato que a gente sabe da célula. Ele vai formando redes que serve ali como um suporte de forma, ou dando um formato celular. Lembrando que o principal proteína manifestada nessa estrutura, nesse filamento intermediário, é a queratina. E outra estrutura que vai participar da formação do citoesqueleto vai ser os microtúbulos. Aqui os microtúbulos, a gente pode ver na imagem que eles são como bolinhas que vão ali formando esse túbulo, eles vão se grudando, formando um túbulo. E essas bolinhas são proteínas, chamadas de tubulinas. Essas tubulinas também vai ter uma função primordial aí na célula, uma função estrutural. Então quando nós falamos dos microtúbulos, aqui a gente lembra da tubulina, a proteína que vai estar ali como bolinhas, formando esse túbulo. E quando nós falamos de microtúbulos, devemos lembrar da sua função principal, que é dar ancoramento às organelas da célula. Ele vai estar fixando ou dando suporte a essas organelas para que elas não fiquem soltas ali no citoplasma. Então a principal função dos microtúbulos é dar suporte, ancoramento, um escoramento para essas organelas da nossa célula. principal função. Então lembre-se, são três componentes que vão formar o citoesqueleto. E olha na imagem, aqui a gente consegue ver esses três que nós falamos. Os microfilamentos, que tem como principal o quê? A proteína actina e participa de movimentos desse citoesqueleto. E a gente consegue ver ele aqui bem fininho, na verdade ele é o microfilamento, é bem fininho. Temos ainda o filamento intermediário, que a gente falou que a principal proteína é a queratina. Qual a função desse filamento intermediário? Dar formato à célula. Eles formam uma rede. E olha só, realmente são ali vários filamentos intermediários soltos para formar esse citoesqueleto. E por último, ainda mais grossinho ali, nós vemos o quê? Os microtúbulos, galera. que vão estar, de certa forma, tendo a principal função de dar um ancoramento, um suporte, um escoramento para essas organelas da célula. Aqui a gente consegue ver muito bem nessa imagem. Então nós falamos aí um resuminho de citoesqueleto. E os centríolos? Não vamos deixar vago o centríolo. Aquela estrutura que a gente falou, que são formados por trincas, né? São três microtúbulos, que seria um conjunto, né? Total aí, de nove trincas, formando os centríolos. Esses centríolos, além de ajudar na formação do citoesqueleto da célula, ele também vai ter uma função de formação do flagelo. Quando falamos de flagelo e cílios, o que que te lembra? O espermatozoide, por exemplo. Olha aí o bichinho. Esse gameta masculino possui o flagelo, que o ajuda ali na movimentação para a fecundação. E claro, esse flagelo vai ter sua origem aonde? Nos centríolos. Então os centríolos também, além de formar o citoesqueleto, também ajuda na formação de flagelos. Mas não só dos flagelos que falamos aqui, do espermatozoide, mas também de cílios. E quando falamos de cílios, nós podemos falar do trato respiratório. Ali, a região do trato respiratório, possuímos cílios. Esses cílios que vão varrer o epitélio, impedindo que substâncias nocivas, sujeira, presente no ar, eles consigam chegar até os pulmões. Então, esses cílios que são produzidos por esses centríolos, estarão ali varrendo o trato respiratório, impedindo que substâncias nocivas, tóxicas, sujeiras, cheguem até os nossos pulmões. Então, flagelos, cílios e o citoesqueleto têm sua origem aqui no nosso centríolo. E outro ponto importante quando falamos de centríolos é a divisão celular. Por que divisão celular, mitose, meiose e tal? A gente não pode esquecer que ele também participa nesse processo. E como que ele vai participar? Lembra das fibras do fuso? Olha aí na imagem. As fibras do fuso que saem dos centríolos e vão se ligar no cromossomo? Pois é, essas fibras do fuso ou também chamadas de áster, ele vai estar tendo sua origem nos nossos centríolos. Então, ele também participa desse processo da formação da fibra do fuso que vai estar ali de certa forma separando esses cromossomos, as cromátides, dependendo se vai ser uma mitose ou uma meiose. Então, as fibras do fuso também têm sua origem no centríolo. Beleza? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?